Aqui tá, esse é o capítulo sobre Dhinacharya. Aí vamos lá, verso 1. Que horas você deve acordar? Você deve acordar no horário tal, do Grama Mohor, tá beleza. Aí depois, o que você deve fazer? Você deve mais ou menos checar o nível de estresse na tua mente, ver o quanto que teu corpo tá descansado, se ele tá com vontade de fazer cocô, etc e tal. Vai lá, levanta aí, manda o Apan a funcionar. Depois, o que você faz? Ah, você escova o dente. E aí aqui, como isso não vai ser detalhado em outros capítulos, ele explica como que você deve escovar o dente, com que tipo de erva, se você mastiga, se você faz isso, se você machuca a gengiva, se você não machuca a gengiva, etc. Beleza? Quando que você não deve escovar os dentes dessa forma? Se você estiver padecendo de alguma dessas coisas aqui, você não deve escovar o dente dessa forma. Bom, capítulo 2 do Ashtanga Hidai, ok, pessoal? Aí, vamos lá. Tem uns versos aqui extras, mas esse daqui, esse primeiro faz parte da versão oficial. Depois que você escovou o dente, você escovou, etc. Aqui não teve raspalhinho, a gente já voltou. Mas, por enquanto, isso é só um passadão, que eu quero chegar lá no verso 20, qualquer coisa. A gente chega num lugar onde a gente vai cuidar do nosso olho. Aí a gente vai aplicar o colírio e tal, ele vai fazer com que os nossos cílios fiquem assim, super bonitões. A gente vai ficar com uma visão de ver agulha no paneiro. Isso tudo para proteger a nossa visão de ficar encafifada, fazendo uns negócios que são tipo uma purgação do cafa do olho uma vez por semana. Depois disso, a gente vai para uma ordem lá que vai fazer, botar o negócio no nariz, vai fazer o gargarejo, vai fazer um fumo terapêutico. Depois vai mastigar um treco que a gente, no nosso ayurveda ocidental, ainda nem ouviu falar, que é o tâmbula. E, bom, aí, depois de passar ali uns 5, 10, 15 minutos fazendo essa farra toda, quando é que você não deve mastigar esse treco que é bem picante, etc., quando você estiver padecendo disso, daquilo, daquilo. 2.8. Aí o que você faz? Você vai para a bianga. Hum, delícia. O que a bianga faz? A bianga ajuda você a ter vários benefícios na tua vida, e você cuida do vato, e não envelhece, não sei o quê. Tua pele fica melhor, teu sono melhora. Quando é que você deve, como que você deve fazer esse abianga, e quando você não deve fazer esse abianga. Na cabeça, nos ouvidos, orelhas e no pés, isso deve ser feito de uma maneira específica. Atenção, isso não está explicado aqui. E você não deve fazer o abianga, você deve deixar isso para lá, quando você estiver encafefado, quando você estiver acabado de passar uns processos de curgação, quando você estiver com o teu sistema digestivo zoado, com indigestão, etc. Ok. Muito bem. Próximo. Atividade física, via yama. Quando que você deve fazer via yama, quando que você não deve fazer, quais são os benefícios do via yama? Aqui, inicialmente, via yama vai ajudar você a estar com o teu águia. Melhor, estar com o teu corpo mais bem construído, etc. Quando que você não deve fazer isso? Quando você estiver machucado por algumas formas de padecimento, e quando você também está muito novo, muito velho, etc. Quanto você deve fazer de via yama? Até metade da tua potência total, quando você está com uma boa quantidade de força no teu corpo, e com uma alimentação que garanta você ter amplosidade para tanto. Principalmente em situações onde o clima não esteja quente. Caso contrário, você, no geral, não deve fazer atividade física tão intensa. Depois disso, você deve receber um tipo de tratamento, de massagem, que você seja, de novo, amolecido, porque aquilo vai deixar o teu corpo meio enrijecido. E quando que você não deve fazer via yama dessa forma? Quando você estiver com um monte de padecimento, ou quando você estiver cansado demais, fatigado demais. Aqui eu não estou entrando muito em detalhes, não. Eu só estou querendo mostrar para vocês um panoramazão do que acontece na primeira parte desse capítulo de Vinacharya, do Estanga Redaya. Depois disso, quais são as coisas que podem te matar rápido demais, antes do tempo? Atividade física recessiva, caminhar demais, fazer esforço demais, não dormir direito, ter relação sexual demais, falar e rir demais, se expor a perigo demais. Mas esse falar e rir demais não necessariamente significa só que uma pessoa é uma faladeira. Aí, depois disso, estamos terminando essa parte mais basicona do Vinacharya. Falando do Duartana, que é uma coisa que é importante também para manter a tua pele forte, manter o café em ordem, dar uns biliscão nos cálculos. Como é que você deve tomar banho? Quais são os benefícios de tomar banho? O banho ajuda você a melhorar teu acne, estimula a tua libido, faz com que você seja mais longevo, te dá força, te dá coragem, evita um monte de craca na pele, tira a sujeira do corpo, ajuda você a aliviar situações de falta de disposição, letargia, sede, queimação e, inclusive, pecados. isso para a nossa parte ocidental é ótimo. Mas vamos lá. E assim Jesus foi batizado por João Batista. Bom, mas aí já é um outro papo. Depois, quando é que você deve tomar banho com água quente? Água quente você deve usar da clavícula para baixo, em cima da clavícula, na parte superior da cabeça, isso te deixa mais mole, com mais chances de ter problemas de circulação, careca, calvo, feioso, e com os teus sentidos todos funcionando pior. quando que você não deve tomar banho? E aí tem uma questão se é o banho quente, se não é banho quente, mas aqui a gente não vai entrar tanto nessa discussão. Quando você está com alguns tipos desses tipos de problema, mas principalmente depois de comer, isso leva a acreditar que é esse verso. É mais sobre banho de água quente do que exatamente banho, mas aí tem toda uma discussão de como ler os eslokas, etc. E tcharam, acabamos no verso 19, ainda temos 20, 30 para frente, essa parte mais do que a gente chama no ocidentalês de Dhinacharya, que é quais são as coisas que você deve fazer em relação às necessidades fisiológicas fundamentais quando você deve comer, quando você já digeriu a refeição anterior, o que você não deve fazer? Você não deve bloquear os impulsos fisiológicos fundamentais, os vegas, que esse é o capítulo 2 da Xanjardá, isso vai aparecer mais detalhado no capítulo 4. Não deve fazer nada, digamos assim, deixando de fazer as suas necessidades fisiológicas fundamentais. Ah, eu não fui no banheiro porque eu tinha uma reunião, etc. E também você estando doente, coisas que você pode curar. Aí depois disso, do capítulo 2, 20 em diante, ele vai começar a falar de coisas que estão dentro do capítulo de Dhinacharya, mas que a princípio não tem nada a ver com raspar a língua. Vamos ver isso daqui. É opinado pelos sábios que todos os seres que existem, existem com o propósito de aí se vão ser felizes, se vão se reproduzir, se vão evoluir, mas como que vai traduzir Sukkant? Aí é uma questão. não é possível, na verdade, na verdade, o Shloka, ele meio que começa reforçando muito de que sem uma vida adequada, sem uma vida dhármica, não é possível ter uma vida adequada. E todas as pessoas buscam uma vida adequada. Essa seria uma tradução um pouco mais apropriada disso daqui. Portanto, todos devem sempre buscar uma vida adequada ao Dharma, uma vida dhármica, porque sem isso não é uma vida muito pertinente de se viver. Essa pessoa, ela deve buscar estar a serviço de pessoas virtuosas e benevolentes, ser amigável a elas e fazer isso de uma maneira devotada e fazer com que situações e pessoas que não são desse lugar sejam colocadas suficientemente à distância. Não exatamente evitadas, mas suficientemente à distância para que aquilo dali não exatamente contamine a sua forma de vibrar, a sua forma de ser. Depois disso daqui vão ter mais uns 20 Shloka à frente, eu ainda estou até o final do ano e etc. Esse capítulo 2 já vai estar mais adiantado. Mas isso tudo é para mostrar para vocês o seguinte, do que é chamado de Dhinacharya no Ashtangrahidaya, que é um dos livros importantes. Se você for no Tcharak também não vai ter muita coisa diferente, se você for no Sushrut, se você for no Madhavanidana, se você for em todo Ayurveda clássico. O que você vai encontrar efetivamente de Dhinacharya ali, escrito no Shloka, que hoje em dia está muito na moda. Escrito no Sushrut, nossa cara, é muito pouco. Só para fechar isso, deixa eu voltar aqui da parte do escovar o dente. O que aparece no Sushrut, em si, é que você deve de alguma forma mastigar um tipo de galho que tenha características que sejam higienizantes do dente sem machucar as gengivas. Como que isso é mastigado e etc. Gente, isso daqui não aparece no Shloka. Agora o que a gente está fazendo, vou mostrar aqui para vocês minimamente, a gente está começando a fazer a tradução de um livrinho, vou pegar ele aqui para mostrar para vocês. Isso daqui é a parte do sânscrito, só para vocês terem uma ideia, onde em algum momento a gente vai enfiar a nossa cabeça e vai falar, nossa, que saudade daquele tempo que o Namaste só falava em sânscrito e a gente só podia ficar fazendo aquele olhar de aham, entendi. Aí, passada essa parte daqui, que é a parte do estudo do sânscrito do Shloka, vem uma parte aqui que é os comentários. Aí eu vou mostrar para vocês esse livrinho aqui que o Randazzo mandou para a gente há uns dois anos atrás. Esse treco aqui, ele é só escrito em cobrinho, em Devanagre. E em Devanagre ele nem tem essa parte escrita em alfabeto romano. E o que a gente está começando a fazer é traduzir do Devanagre para o IAST e do IAST botar algum mínimo de tradução para vocês entenderem como que as pessoas que estudam adequadamente os eslokas dos livros clássicos, elas têm que ler um, dois, três, cinco, dez comentários daquele texto para meio que entender que porra quer dizer esse esloka aqui que passa batido que nem um foguete e você fala nossa, cara, não entendi nada, não consigo transformar essa informação nenhuma. E dentro do IASTANGARIDAYA os dois textos, os dois comentários, os dois explicadores mais famosos é o REMADRI com SARVANGA SUNDARA que é o nome de um dos comentários e o ARUNADATA que é o ARUVEDA GASAYAM. Isso tudo foi para mostrar para vocês minimamente. Depois, algum dia, algum ano a gente vai chegar a estudar isso de uma forma adequada. O quanto que de DINACHARYA tem no 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 Ayurveda clássico. E o quanto que esse DINACHARYA a gente perguntou para o nosso professor de sangue e essa história de raspar a língua? Ele falou, cara, história de raspar a língua eu não sei não, mas isso pode ser que esteja machucando a língua de muita gente. No Ayurveda que eu aprendi não necessariamente você tem que raspar a língua todo dia. Você tem que raspar a língua só quando você está com um borra ali, senão você escova o dente e pronto, acabou. Para que você vai raspar a língua se a escova tira? Bom, passou a bala de canhão, vamos respirar fundo. Nada como respirar fundo, né? Muito bem, muito bem. Um... Eu vou gravar aqui.